Olá, meus amores, bom dia, um bom domingo para cada um de vocês. Hoje, né, gente, eu vou mostrar aqui fazendo o meu almocinho de domingo. Eu vou fazer aqui um peito de frango refogado. Fica uma delícia, gente. Nem é frito, nem é ensopado, com muito molho. Fica muito bom. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Ele já está aqui temperado com cominho, alho, sal, colorau, açafrão e pimenta calabresa, tá? Aqui está as verduras que eu vou pôr no frango e no macarrão. Vou pegar mais tomate ali. Aqui está uma verdurinha de molho para fazer uma salada de molho no vinagre. Vou fazer uma macarronadazinha e vou usar um pouco dessas verduras também. Estou cozinhando ali um macarrão ninho. Isso aqui é macaxeira, gente, ó. Tem lugar aí que chama de mandioca, né, aipim. Então eu ia fazer um... Um escondidinho de macaxeira com frango e macaxeira. Só que eu resolvi fazer uma macarronada e um frango refogado. Aí de manhã, antes de eu sair para a igreja, eu já deixei essa macaxeira bem cozidinha. Já para ficar no ponto de amassar. Mas como eu não vou fazer, mas eu vou fazer o purê, sim, de macaxeira. Tá? Aqui eu já amassei ela bem, ó. Cozinhei bem na pressão, para ela ficar bem molinha. Foi uma macaxeira que eu ganhei da minha vizinha, gente. Ela tem um roçado, ela planta essas coisas, aí ela mandou para mim. Macaxeira mandou chuchu. Aí então eu vou fazer esse purêzinho aqui. Só a macaxeira e o leite mesmo. Do mesmo jeito que for um purê de batata. Aí eu devo fazer também uma farofinha. Não vou fazer feijão hoje. É uma macarronada com frango refogado e um purêzinho de macaxeira. Meu almocinho de domingo. Bom, gente, eu vou começar aqui pelo frango, tá? É, aqui na panela, aqui na minha frigideira eu vou colocar azeite. A gente vai começar dando aqui uma seladinha no frango. Aqui eu peguei a minha macaxeira, acrescentei uma colher de margarina, ó. Tirei aquelas... Aquelas coisinhas que vêm na macaxeira, gente. Esqueci o nome, aqueles pedaços que vêm. Vai mexer bem aqui até derreter a manteiga. Tirei. 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 Pronto, gente, almocinho pronto Fiz aqui uma farofinha bem simplesinha Tem aí várias farofas no canal já, né? Não gravei pra não ficar muito longo Farofinha simplesinha de alho pra acompanhar Aqui tá o meu franguinho, olha que delícia, gente Só refogadinho, ó O caldinho dele Só com o moinho bem pouquinho ali no fundo Olha que delícia Aqui tá o meu purezinho de macaxeira, ó Tá tão gostoso, eu já experimentei, gente Eu ia colocar creme de leite, esqueci Mas isso é uma delícia Aqui tá o meu vinagretezinho de alface Tomate, cebola Meu macarrãozinho, ó, tipo uma macarronada Finalizei com ele com queijo, né? Com o macarrão ainda quente, ó Olha que delícia, gente E é esse, gente, o meu almoço de domingo Espero que tenham gostado Desejo uma semana abençoada pra todos nós E até o próximo vídeo Não esqueçam do like e se inscrever no canal E aí Tchau.